Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Distant Worlds Universe aqui no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo, estamos nos preparando para Distant Worlds 2, enquanto isso vamos nos aventurar aqui no Distant Worlds 1, tá galera? Galera, eu acabei não comentando, mas o link para o jogo está aqui na descrição, toda descrição de vídeo eu sempre coloco o link para o jogo, tá, então já fica de olho aí, e sim, é um jogo disponível na Steam, tá, acabei não comentando isso no início. Então, galera, no primeiro episódio, eu tentei explicar mais ou menos para vocês como que o jogo funciona, no geral, né, e nós começamos a explorar a nossa galáxia e demos algumas ordens de construção aqui, tá vendo? Esse cara aqui está indo construir, está indo reparar esse destroyer que nós achamos aqui, né, Waka, por que você vai fazer isso? Vocês vão entender, mas o fato é, eu preciso reparar esse destroyer aqui, e esse outro cara aqui está vindo construir uma estação de mineração neste lugar aqui, tá bom? Talvez a gente precise de uma terceira construction ship, tá, talvez, o problema é que a construction ship é extremamente cara a manutenção dela, então eu não queria espamar. Outra coisa que aconteceu, galera, foi que quando nós exploramos essa ruína aqui, que está aqui nessa lua, tá, nós acabamos encontrando a tecnologia perdida de warp, tá, de navegar no hiperespaço. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer aqui é trocar a minha pesquisa, eu quero, vamos tirar shields e advanced fields, vamos colocar o warp urgentemente, se bem que eu preciso disso aqui, né? De qualquer forma, eu preciso disso aqui, quer saber? Deixa aquilo ali primeiro, aí vem para warp, e daí vem para shields. Não, 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 vamos com o warp mesmo, e daí isso aqui, e daí shields, perfeito. Isso aqui já dá um belo, um belo upgrade para a gente, então deixa dessa forma aí, vamos pesquisar warp. Warp vai demorar bastante, galera, então eu não preciso ruxar tudo aqui. Eu mandei essa nave aqui, ela fazer essa volta aqui para pegar essa lua, tá, galera, porque eu não vi o que ela produz. E o que é isso? Mais steel e mais gold. Uau, aqui tem o que? Steel. Se não me engano, eu tinha mandado a outra... Cadê? Você, você vir para cá, você vai conseguir pegar isso aqui, tem uma lua aqui, essa lua não tem nada, e aí? E esse cara aqui? Você não vai pegar ele, né? Vai para cá, senão você não vai conseguir pegar ele. Tem lead e steel, tem que dar uma estação de mineração ali. Cara, tem muito steel, muitas coisas desse tipo, mas não tem exatamente o que eu queria. Esse cara pode vir... Isso aqui está navegando para onde? Para baixo? É, para baixo. Pode vir para cá, sim. É um pouquinho rápido, então acho que dá tempo dele chegar lá e explorar tudo aquilo. Você explorou isso, explorou isso, mas não explorou esses outros aqui, né? Na verdade, explorou também. Aqui eu tenho gold, steel, lead. Uau, só isso? Ah, isso aqui é o... Ah, ok. Tem uns asteroides aqui, mas esses asteroides não vai dar para explorar por causa dos monstros. Estão bem também. Ah, alguma coisa aconteceu? Acabei não olhando o que foi? O que foi? Fizemos um breakthrough e terminamos o transporte system. Beleza, ok. Foi o nosso breakthrough. E só isso? Space transporte, certo. Ok. Deixa eu olhar aqui agora, galera. Ah, essa nave ainda não chegou. As naves... Olha, compara a velocidade da nave de exploração com as naves de construção, galera. As naves de construção são extremamente mais lentas. Mas, tipo, muito mais lentas mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos chegar até esse lugar aqui. Eu estou na maior velocidade. Enquanto é o que dá para fazer. Eventualmente, quando nós tivermos a tecnologia de warp, nós só vamos virar para um lado. Aí nós fazemos o jump no hiperespaço. E daí vamos cair perto do nosso target. E daí sim andar até nosso target, tá, galera? Fica bem mais rápido essa coisa de exploração aqui. Como é que você está de combustível? Até que tem bastante ainda. É, combustível realmente tem. Até essa esfera aqui, essa linha pontilhada, é onde ele consegue ir, tá, galera? É onde essas naves conseguem ir com o combustível que elas têm. O que você está fazendo? Isso aqui é só um... O que é? Gás mining chips. Vocês estão indo minerar gas ali, né? Interessante. Eventualmente, nós vamos colocar uma mina lá também. Eventualmente. O que aconteceu? Terminamos nosso armplating, que é maravilhoso. Ah, não. Surgiu mais um cientista, é Nerd Research. Tá, eu tenho dois cientistas agora. Esse cara aqui é melhor, né? Melhor do que esse cara. Eventualmente é. Isso aqui é o quê? Você fez armplating. Perfeito. Então, armplating... Não, ele fez o breakthrough, mas ele ainda está pesquisando, certo? É exatamente isso. Ah, eventualmente eu posso pegar Efficiency Blasters também. Não seria ruim. O que mais que eu quero aqui? Railgun não me interessa. Mísseis não é ruim de ter, tá, galera? No geral, você quer ter mísseis, principalmente para suas bases. Mísseis é uma belíssima coisa de se ter. Quer saber? Depois de armplating... High Defense Alloys não seria ruim. 960. 540. 480. Isso aqui. Isso aqui não é ruim, mas... Eu vou pegar os mísseis um pouquinho melhores. Daí o Efficiency Blasters. Eu acho que vai valer a pena. E por enquanto já está... Ok. Já tem bastante pesquisa para a gente. Perfeito. Vamos olhar o nosso planeta, galera? Como é que ele está aqui? Já tem 6.8 bilhões de pessoas. Confesso que eu não me lembro com o quanto que a gente começou. Esse cara está indo para baixo, certo? Certo. Ok. Mas seria melhor você vir mais para o meio aqui. Senão você vai perder os dois. Beleza. Esse cara ainda está chegando aqui embaixo. Errei um pouquinho. Você pode vir um pouquinho mais para baixo aqui. Um pouquinho menos. Ok. As naves de construção. Ainda não chegaram nos lugares. Esse cara está chegando aqui agora e ele vai começar a reparar isso aqui, né? E daí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Encontrei mais uma nave abandonada. Investiga aí, por favor. Nave abandonada adquirida. E... Vamos para ela. Ok. Então, essa nave aqui eu acabei de encontrar ela. Por algum motivo ela está se movendo sozinha. Não gostaria que ela fizesse isso. Tem alguma coisa automatizada que não deveria estar. Mas ok. O que eu vou fazer aqui, galera? Deixa eu clicar nela para a gente ver do que ela é feita, tá? Ela é uma fragata que estava aqui perdida. Vamos... Olhar o design dela. Vamos ver se ela tem coisas que nós não temos aqui. Standard Armor, né? Que é a armadura. Nós temos, se não me engano. Combat Target System nós não temos. Contra Mestres nós não temos. Proton Twusters nós não temos. Então, tem muita tecnologia aqui de coisas que nós não temos. Reator de fusão. Uau! Maravilhoso, né? Ele tem coisas de hiperespaço em particular. Muito... E... Ah... Não, na verdade não tem hiperdrive. Muito interessante, né? Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou clicar, eu vou dar uma ordem para eles. Eu quero dar Retired na Shipyard mais próxima. E isso está ok. Pronto. Vai para lá, por favor. Então, esse cara descobriu aquilo ali. Passei por isso aqui. Isso aqui... Deixa eu aumentar aqui, galera. Senão vocês não vão conseguir ver, né? Aqui tem Helium e Tiderium. Muito pouco. Não vale a pena. Você agora, por favor, vira para cá assim. Para pegar esse cara. Acho que vai ser o suficiente. Aqui tem Leed, Iridium e Steel. Tem uma ótima fonte de Iridium aqui. O restante vale a pena. Porque está indo para cá, né? Vamos vir para cá agora, então. Deixa eu ver a outra... Você já começou o reparo? Agora começou. Beleza. Então, o que acontece com esse reparo aqui? Olha só, galera. Vamos clicar aqui. Research Stations. Cadê? Cadê? Meus cientistas estão dando bônus. Weapon Research está ali e tal. 5% de bônus de Iners Research dos suprimentos aumentados. What? Não, cadê? Ainda não estou com o negócio? Enquanto eu estivesse reparando isso aqui... Ah, é porque eu não clamei ela. Ou não. Sério? Tá, mas eu estou reparando ela aí. Ok. Eu pensei que eu tinha clamado, galera. Tá, então aqui tem uma boa fonte de Iridium e Steel. Agora eu quero que você faça o seguinte. Automaticamente... Automate não. Então, explora esse sistema. Explora o restante aí que falta. Por favor. Perfeito. E minha outra nave chegou nesse lugar aqui. Aqui tem um pouquinho de Helium, mas nada demais. Bem fraco, né, galera? Acho que nós exploramos basicamente tudo. Acho que nós exploramos basicamente tudo. Não, faltou aquilo ali. Beleza, ok. Então, você volta pra cá. Isso aqui é uma nave? É uma nave, né? É uma nave privada do setor privado. Fizemos a Armon Plating. Beleza. Então, agora nós vamos pras outras coisas que nós temos ali, né? E, eventualmente, eu quero fazer... Assault Troops. Eu não pretendo atacar ninguém. Por enquanto tá ok. Por enquanto tá ok. Isso aí. Por enquanto está de boa. Estamos fazendo um reparo aqui. Beleza? Esse reparo deveria contar como tecnologia. Ah, aqui ó. Pronto. 5% que nós estamos fazendo o reparo numa tecnologia à frente do tempo da Bermuda aqui. Tá vendo, galera? Então, isso aqui me gera bônus de pesquisa também. Então, isso é um dos motivos que eu mandei reparar também, tá? Ok, ok. Nossa Mining Station. Como é que tá indo? Tá sendo construída agora. Tá vendo aqui, ó, galera? Cadia Mining Station. Tá sendo construída. 16 componentes não construídos. 13. Coisas estão acontecendo ali devagar. Deixa eu olhar... Minhas naves... Você tá vindo pra cá também, né? Aquele cara ali vai chegar lá primeiro. Então, já que ele vai chegar primeiro, você... Eu vou mandar você dar refill no porto mais próximo. E ele vai mudar a rota aqui pro nosso Spaceport. Tá bom, galera? E esse cara aqui vai fazer o restante da... Da pesquisa aí. Da... Da exploração. Construction Ship terminou. Você tava fazendo exatamente a Mining Station. Maravilhoso. Então, galera. Isso aqui vai começar... Pera aí. Isso não tá funcional ainda? Por que não tá funcional? What? Isso aqui tá funcional, sim. Definitivamente tá. Definitivamente tá. E eu quero construir aqui também, galera. Ai, eu ainda não tenho, né? Deixa eu mandar ele dar refill. Tá? Mas nós precisamos... Deixa eu ver se eu já fiz. Alugada, eu não fiz. Nós vamos fazer um design aqui, então. Rapidinho, galera. Pera aí. Antes de fazer o design, deixa eu ver se eu já tenho a tecnologia. Se eu não tiver, não adianta. Hightech. Sim, eu já tenho a tecnologia. Definitivamente eu tenho. Ok? Então, nós vamos adicionar uma nova coisa aqui. E que coisa que vai ser essa? Essa vai ser... Cadê, galera? Cadê, cadê, cadê? Resort Base. Tá? Nós temos que construir um Resort Base. Deixa eu colocar... Only Retrofit quando eu mandar manualmente. Isso aqui é do estado, tá? Então, ST. Escrever seu nome dela. Gustagames Resort. Gustagames também é um padrinho aqui do canal. Muito obrigado, Gustagames. Tamo junto. Posso colocar armadura nela? Posso. Não seria ruim, né? Pra não ser destruída de cara. Eu quero, primeiramente, um reator aqui. Que nós vamos precisar. Deixa eu ordenar por categoria. O que que fica mais fácil? Commerce Center. Tá? Um Command Center nós vamos precisar também. Ela não voa, então não precisa dessas coisas. Mine, não. Gas Luxury, não. Não, 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 não. Life Support, provavelmente nós vamos precisar de alguns. Medical, não. Hab Module, nós vamos precisar. Nada disso. Reator a gente já colocou. Isso aqui. Standard Passenger Compartment. Cada Standard Passenger Compartment. Deixa eu ver aqui. Onde estaria? Deveria estar aqui. Cabe 12... 1 milhão e 200 mil pessoas. Vou colocar dois desses. Dois desses. Vai caber muita gente aqui nesse resort. Vai demorar muito tempo pra gente conseguir ter isso aí tudo. Vou colocar dois Small Fuel Cell aqui. Pra galera que vier aqui conseguir se reabastecer. Docking Base. Eu vou colocar duas também. Eu acho que duas é mais que o suficiente. Tô tentando limitar aqui as nossas coisas. Seria interessante eu colocar um pouquinho de armor. Por que que eu vou colocar armor? Porque dessa forma galera... 1, 2... Pera aí. Quanto que é a arma? Qual que é o tamanho disso? Size 1. Custo é caro contudo. Manutenção não é tão cara assim. Vou colocar um pouco de armor galera. Vou colocar um pouco de armadura. Acho que aqui ficou um pouco demais até. Mas tá bom. Porque conforme ela for evoluindo. Isso aqui vai atualizar automaticamente. Eu não tenho que me preocupar com isso. Vai ficar um pouquinho mais caro de manutenção aqui. Mas isso aqui tá ótimo. Isso aqui vai gerar uma ótima grana pra gente. Ah! Faltou o Recreation Center aqui. É o que ele tá reclamando ali. Cadê? Não. O que? Cadê? Estou cego galera. Com certeza estou cego. Não galera. Eu não estou cego. Eu ainda tô fazendo ele aqui. Tá vendo? Ok. Vai faltar um módulo daqui. Deixa eu salvar isso aqui. Eventualmente. É. Eu não consigo salvar. É. Então deixa pra lá. A gente tem que esperar aquilo ali. Eu deveria ter olhado. O que que tá rolando? Espera. O que? O que ele reclamou? Eu não fiz. O negócio. Obviamente não. Ah! Você fez uma nave militar aqui por conta própria? Ok galera. Na verdade aquele design lá. É essa nave aqui que a gente capturou. Tá vendo? Ela tá contando aqui pra gente. A gente inclusive tá pagando a manutenção dela. Deixa eu até olhar o design dela aqui. Manutenção de milão. Uou! Uou! Milão. Uau! Deixa eu colocar o retired. Nearest shipyard. Pelo amor de Deus. Vai embora logo que eu não quero pagar por você. É por isso que tá aquilo ali galera. Eu preciso terminar de fazer a minha pesquisa aqui pra que a gente consiga fazer o resort. O resort ele vai dar uma bela grana pra gente. Então eu precisava que isso aqui terminasse o mais urgente o possível. Tá? Seria tipo maravilhoso. Assim. Muito bom. Come on guys. Termine o entertainment center. Ok. Deixa eu ir acontecendo. Enquanto vai acontecendo. Nós vamos esperar né. Não tem muito que a gente possa fazer aqui galera. Além de esperar. Ok. Ok. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Ok galera. Pronto. Ok. Vezes quatro. Olha a galera descendo lá. Tá? Na estação de mineração. Pra pegar coisas. Na verdade esse cara aqui tá minerando em outro lugar inclusive. O que que minhas naves tão fazendo? Você tá reparando ainda? Você tá indo... Tá voltando ainda. Uau! As naves de construção são muito lentas galera. Quando nós evoluirmos ela vai ser um salto gigantesco de coisa. Assim enorme. Violento. Uma das coisas que é importante muito a gente dar uma olhada galera. É o que que a gente tem fonte aqui. Tá vendo? Por enquanto lead, gold, carbon. Essas coisas aqui. Todo o restante de coésio nós não temos. Isso aqui é extremamente importante a gente ficar de olho tá. E nós temos que nos basear naquilo ali. Não tem muito por onde fugir. Tem muito produto aqui que nós não temos. Que é ruim. Esse cara tá vindo pra cá. Isso aqui vai dar errado tá. Isso aqui vai dar errado. Ele vai tentar fazer... Explorar essa região. Só que aqui tem esses space whatever aqui. Mas essa nave vai correr gritando daqui a pouco. Essa nave vai correr gritando daqui a pouco. Provavelmente deu pra ver alguma coisa. Deu? Será? Acho que não. Se deu... Ele não achou nada. É. Achou algumas tranqueiras ali. Mas nada demais. Tem várias coisas ali que não deu pra ver. Perfeito. Não tem problema não. Ahn... 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 Missiles. I don't know. Tá. Você já fez missiles. Agora tá em Efficiency Blaster. Depois de Efficiency Blaster, vem pra High Defense Alloys. Acho que vocês estão ok. Isso aqui vai ser nas nossas naves militares eventualmente. Ahn... Os mísseis. Ahn... Os mísseis tem que ser aqui. Improved missiles. Isso aqui tá bem na frente, né? Bem na frente. Hum... Eventualmente a gente quer aquilo ali também. Isso aqui... Isso aqui... Daí nós podemos melhorar. Não necessariamente. Ahn... Deixa assim. A gente tem muita pesquisa pela frente ainda. Story System nada ainda. Não, pera. What? Quer dizer que você terminou o Entertainment System? Yes! O que nós vamos fazer aqui, galera? Ahn... Antes... Você... Completou sua missão. Exploration... Exploration... Tá em ataque. Provavelmente ele vai completar a missão daqui a pouco. E o nosso Breakthrough. Perfeito. Ok. Então o que nós vamos fazer agora? Agora sim, galera. Vamos adicionar um novo aqui. Adicionar novo. Nós vamos colocar a... Resort Base. Tá? Que vai ser... Que vai ser... ST porque é do Estado. E vai ser... Gusta Games Resort. Nome da nossa coisa aqui. Muito obrigado, Gusta Games, pelo apoio financeiro. Eu quero fazer o Refit só quando eu mandar. Então... Space... Vou colocar um pouco de Armor aqui também. 10 de armadura. Tá ok. Tá ok. Tipo... Não é maravilhoso? Não é terrível? Tá ok. Command Center. Commerce Center. Essas coisas aqui eu não preciso. Live Support. Support. Recreation. Recreation. Cada um. Eu acho que eu preciso só de um Recreation, se eu não me engano. Tenho quase certeza que só um é o suficiente. Essas coisas aqui eu não preciso. Nada disso. Um reator eu já coloquei. Small Fuel. Alguma coisa pra reabastecer. E também pra recarregar armas e coisas desse tipo mais pra frente. Se bem que nem isso eu vou precisar, né? Em teoria eu não precisaria de nenhum. Mas se eu não colocar... Não some o requisito. Então vamos colocar um. Cargo Bay eu preciso. Sim. Eu preciso. Vamos colocar dois Cargo Bays aqui. É mais que o suficiente pra gente. Centro de passageiros. Nós vamos precisar de alguns. Vou colocar dois pra caber ali muita gente já. Docking Bay duas também é mais que o suficiente. E o restante eu não preciso de mais nada, tá galera? Isso aqui é o suficiente pra que isso aqui seja feito. Que vai nos custar 400 e 61 de manutenção. Vocês vão ver o tanto que isso aqui vai dar grana pra gente, tá galera? Vamos salvar esse layout aqui. E tá ok. Ah. É verdade, galera. Além disso, nós temos que adicionar uma outra coisa aqui. Que é a nave de passageiros, tá? A passenger ship. A passenger ship, em particular, ela é do setor privado. É o setor privado. É o setor privado que faz ela. O nome dela vai ser Van Telf Transport. Essa mesma nave aqui, salvo engano, também é a nave que eu produzo pra transportar tropas. Eu acho que não. Eu acho que pra tropas tem uma própria, tá? Então, ok. Vamos colocar algumas coisas aqui. Eu quero colocar Standard Armor. Seria interessante ter um pouquinho de arma. Não é ruim, não. Tá? Por que que não é... Só que eu vou ficar limitado. Mas, enfim. Eu vou colocar um pouquinho, tá? Um pouquinho de armadura nela não é ruim. Pra ela não estourar de vez. Vou precisar de um Command Center. Eu vou precisar de Ion Thrusters. Vamos colocar aqui em 6. Ela não precisa ser tão rápida. Direcionar o Thrusters. Pra direcionar a nave, né? Pra ela virar. Vamos colocar 2 aqui por enquanto. Recreation Center eu não preciso. Live Support e Reb Módulo. Isso aqui nós vamos precisar. Provavelmente mais do que aquela quantidade ali que a gente colocou. Passenger. Isso aqui nós vamos precisar também pra transporte. Small Fuel pra ela atingir lugares. O reator que ficou faltando. Small Fuel. 2 Small Fuel aqui tá sendo o suficiente. Mas, eu vou precisar de mais Lab. Live Support. Lab. Um segundo, galera. Ok, galera. Eu vou deixar o design dessa forma aqui. O que eu mudei? Eu coloquei mais alguns Thrusters aqui, tá? Eu não coloquei tanto Thrusters de rotação. Ele já tá virando 12 graus por segundo. Tá ótimo. Mas, eu coloquei mais alguns aceleradores aqui. Pra ver a velocidade de cruz dela ser maior. Coloquei um pouquinho mais de armadura. Porque nós precisamos proteger nossa população. Que tá indo pra um lado e pro outro, né, galera? Pode deixar auto-retrofit. Não tem problema não. Isso aqui é do setor privado. Tá de boa. E isso tá ok? Acho que tá ok. Definitivamente tá ok, galera. Beleza. Então, deixa essas... O que tá rolando? Resort. Upgrade automático. É, whatever. Pode ser. Beleza. Então, agora nós temos nossos passageiros também, tá? Vamos ver como fazer nossos passageiros. O que é que você tá indo fazer? Você completou sua missão. Beleza. Então, fica movendo aqui. Ah, você tá ok? Você tá reparando ali alguma coisa ainda. Perfeito. E você tá indo fazer refull. Beleza. Ok. Então, agora, galera. Right away. Right away. Aconteceu? Você também completou sua missão? Você também é exploração? É, você também é exploração. Então, vai dar refull. Vai reabastecer. Perfeito. Ok. E vamos ficar de olho nessa nave aqui chegando. Deixa ela chegar lá. Reabastecer. Não reabastece tão rápido assim, né? Reabastecer um pouquinho mais rápido. Beleza. Ok. E agora eu quero que você venha... Cadê? Ainda bem que isso aqui tá mais próximo agora, né? Quero que você venha aqui, construa... Deixa eu até clicar num lugar diferente. Construa um resort base aqui, por favor. Resort base. Então, aqui eu vou ter uma mina. E também vou ter o resort, porque aqui eu tenho porcentagem de cenário pra um belo resort aqui. Você ainda tá fazendo um reparo em 76%? Não, isso aqui é o combustível que ele tem. Não sei quantos por cento que tá ali, não, galera. Não consigo, ó. Teria que clicar aqui. Tem 16 componentes ainda. Não tem problema, tá? De aquilo ali demorar um pouquinho. Não tem problema. Eu não estou fazendo minhas minas ainda. Eu não preciso correr com isso. Storage System. Maravilhoso. E agora eu vou começar com essas pesquisas aqui, que ajudam infinitos. Isso aqui é o quê? Science Academy. O que isso faz? Aumenta a chance de novos cientistas aparecerem. Isso aqui não é tão necessário assim. Mas em particular, isso aqui é maravilhoso. Então, tudo bem. Então, tudo bem. Nós precisamos de mais pesquisa. Inclusive, deixa eu olhar como é que tá o nosso nível de pesquisa aqui. Uou! Eu já vou ter que dar upgrade na nossa Station. Porque agora eu já tenho capacidade de 656K. Tá vendo, galera? Aumentou e aumentou muito. Definitivamente nós não temos 656K aqui. Deixa eu pausar aqui um pouquinho. E vamos fazer isso. Como nós vamos fazer isso? O design da nossa estação. Cadê ela? Energy Research Station. Eu quero fazer um upgrade manual. MK2. Tudo bem. E o que eu vou fazer aqui? Basicamente... Deixa eu colocar alguns Standard Armor aqui. Quanto que isso aumenta? Aumenta substancialmente. Mas é bom ter um pouquinho de armadura. Colocar oito de armadura aí. Ok? E agora também eu vou colocar mais alguns laboratórios, tá? Energy Lab. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, galera. Vamos deixar nove. Aliás, mais. Vamos deixar doze. Isso aqui a gente deixa nove. E o Weapons Lab a gente sobe pra seis, certo? Deixa eu ver isso aqui, galera. Deixa eu somar. Galera, acho que isso aqui tá ok. Mas agora ele pediu um Habitation Modulo e um Life Support Modulo aqui, tá vendo? Então vamos adicionar também, porque ele tá pedindo. E a quantidade de energia que a gente tá gerando não é o suficiente. Então vamos colocar mais um reator. Yay! E agora, por causa do reator, ele quer mais Life Support e Hab Modulo. Ok. Isso aqui dá oitocentos e dez total de pesquisa, tá? O que tá ok pra mim. Vamos salvar. Vai aumentar. Uou! Olha a manutenção disso. Uau! 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 2K e 300. Tudo bem. Em nome da pesquisa, né? Em nome da pesquisa. Foi de 1.600 para 2.300. Uau! Uau! Tá. Ok. Beleza. Deixa eu ir aqui pra nossa capital. Vamos pegar aqui o... Cadê? Research Facility. Vamos clicar com o botão direito. Dar retrofit pro Mark II. Vou gastar 2K e pouco ali de coins. Então ok. Vamos dar segmento. Esse negócio agora tá fazendo retrofit pra base mais nova. Isso é ótimo. Eu gostaria... Você não precisa mostrar todos os designs, mas os... Os builded designs, eu acho. Buildable. Não obsoleto. Pronto. É isso aqui que eu quero. Os que não estão obsoletos. É o suficiente pra mim. Perfeito. Então aquilo ali tá fazendo um retrofit. Ainda bem que eu olhei, galera. Ainda bem que eu olhei aqui. A quantidade de pesquisa aumentou, tipo, substancialmente. Aumentou demais. A quantidade de pessoas que... Ah, tá bem? 9 milhões de pessoas nesse momento. Isso explica, galera. Ah, o que que rolou? Você tá... Ah, já foi complet... Já completou aqui o retrofitting. Interessantíssimo. Search Station. Por que que você tá queimando combustível? Ah, o que aconteceu? Você... Terminou sua missão? Ah, você... What? Você é a nave de exploração. What? What? Quem é você? Shine. Tá. Vai... Por full... Na coisa mais próxima. Por favor. Você consegue reabastecer aqui? Ah... Na verdade consegue. Por... Não. Não deveria. Why? Por... Why? Por que que você consegue reabastecer ali? Não faz muito sentido. Não fiz alguma caquinha? Mining Station. Or Station. Ok? Or Station. Cadê? Or Station. Sinceramente não entendo, galera. Por que que ela tá vindo pra cá? O fato é... Eu quero que ela venha... Pro planeta, tá? Move pro planeta lá e boa. Ok. Uma navezinha bem rapidinha, né? Você terminou de fazer o que você tinha que fazer? Mine Station. E tem uma freighter aqui carregando coisa. Ok. Legal. Legal, legal. Deixa eu ver minhas naves de construção aqui. Você ainda tá reparando aquilo ali. Você tá vindo construir o resort agora. Ok. Vai lá e constrói nosso resort. Pelo menos agora tá bem mais próximo aqui, né, galera? Tipo, bem mais próximo. O que que rolou? O que que rolou? O search bônus? Do... O que? Enhanced commerce. Eu não lembro o que que é enhanced commerce. Eu não lembro onde tá. Deve ser por aqui. Não sei o que pesquisa é essa, galera. Enhanced commerce. Aqui. Isso aqui. A gente recebeu um bonuzinho aqui. Tá bom. Melhorou nosso centro de comércio. Beleza. Quando a gente tem que colocar um commerce center, isso acontece. Da onde a gente recebeu? De fazer scrap daquela fragata. Lembra que a gente tinha achado uma fragata? E a gente mandou ela pra cá? Exatamente isso que aconteceu agora. Tá bom, galera? Ok. 59% ali. Nave de exploração terminou de fazer o que ela tem que fazer. Deixa eu mandar ela por acaso fazer reflux no centro mais próximo. Vamos ver se isso vai funcionar. Ela tá aguardando ali. Ok. Já fez por full. Beleza. Deixei ela parada ali. Você ainda está... Ops. Você ainda está consertando. Ainda tem sete componentes. Uau. Muita coisa. Pelo menos a gente tá movendo pra aquele lado, né? Ficando mais próxima dela. Problema nenhum. Você já terminou o resort? Cadê? Mining Station. Resort. Exatamente. Terminou. Então a galera vai começar a vir pra cá. Beleza. Você pode voltar... Deixa eu até ver. Se eu colocar reflux no lugar mais próximo. Você vem pra cá também? Não. Você voltou. É. Sinceramente não sei. Aquela nave tava bugada, galera. Não faz muito sentido. Volta pra casa. Vai lá fazer o que você tem que fazer. Nosso warp drive já tá quase lá, galera. Pera, o que? Oh, God. A gente já tinha feito o warp field. A gente já tinha feito. Eu não acredito nisso. Na verdade, o que tá próximo aqui é o reator nuclear. E a gente ainda nem começou a explorar. Meu Deus. Tô perdendo muito tempo, galera. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui. E no próximo episódio... Deixa eu até pausar. No próximo episódio... Um... O que? Mais um... Um capitão de nave. Ok. De frota, aliás. E quando... E no próximo episódio nós vamos fazer um redesign das nossas naves. E aí muda muita coisa, galera. Tipo, muda muita coisa mesmo pra usar nosso primeiro warp, tá? Isso vai dar um impulso gigantesco na nossa economia. Vocês vão ver como que o negócio é insano, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Quanto de dinheiro que nossos amiguinhos têm? É aqui. Nossos amiguinhos têm quase um bilhão já de dinheiro em mão, tá? Então isso aqui tá ótimo. E o nosso crescimento tá muito bom. Até porque nós já temos 10 bilhões de pessoas aqui. E 39... Ah, esqueci de fazer algumas coisas aqui, galera. Então deixa eu falar. No próximo episódio, então. Redesign pra usar o warp de todas as nossas naves. E nós temos que fazer um redesign do nosso spaceport também. Pra aumentar a capacidade de produção dele. A capacidade de doca dele também tem que ser aumentada. E principalmente eu tenho que colocar o centro médico, o centro de recriação. Pra aumentar a felicidade do nosso planeta que eu acabei esquecendo de fazer isso. Tudo bem? Aquele abraço do Arca. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.